Salve galera, bem-vindos aqui a Dali de Paraquedismo, estamos aqui em Boituva no Centro Nacional de Paraquedismo Vou fazer um salto com uma moça muito doida, trouxe um monte de amiga, encheu uma Kombi pra vir pra cá E aí Erika, beleza? Tá com medo? Tô com medo Eu também, você aí do avião vai ficar com medo? 4km de altura é alto pra caramba Muito alto, eu tô com medo 200km por hora, que nem andar de bicicleta Facilha Super gente, vamos lá Vamos lá? Vamos Galera, quantos vieram com você? Somos em 14 14 hein? Não dá, só de duas Duas Pessoal já tá ali, amarradão com cara de nervoso Eeeeeee Eseason manpower com cara de nervos Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sou umaboroughca. Vou viciar oavalcmada. Ah, que emoção. Vou marcar o próximo. E eu vou convidar mais gente pra comida, entendeu? Nem parece aquela mulher que tava comendo agora ate pouco. Ai que medo. E aí, dá uma nota, se era 10? 10, 10 e meio, 11 Você trouxe uma turma grande Mas você lembra de alguém que faltou que a gente ia ter vindo? Patrícia Perdeu, hein? Meu pai e minha mãe, perderam Minha avó também Então na próxima, galera, não vai ficar vendo o sofá, vem só estar com a gente Ai, que gostoso Parabéns, valeu, que é da livre Obrigado